Oi Fabiana, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui na Floricultura Espaço Jardim. Fabiana, muitas pessoas chegaram até a gente, acharam interessante a dica do separador, muitos já conheciam e perguntaram de que maneira que a gente coloca um separador. Pois bem, só recapitulando, Fabiana, o separador que a gente havia falado é esse material aqui e a gente coloca para proteger um canteiro, proteger o tronco de uma planta, de uma árvore, para evitar que na hora da poda a pessoa com a máquina chegue até próximo ao tronco, causando lesão no tronco da planta. E também serve para inibir o crescimento da grama, para ela não invadir e não competir com as outras plantas. Então hoje nós vamos mostrar como é que a gente vai colocá-lo. A gente vai cortar, vai fazer o buraco, a gente vai cortar ele na medida certinho. Quando é redondo, eu gosto de usar o grampeador, eu gosto de grampear. A gente vai cortar e eu gosto de grampear para ele ficar bem firme no local, porque você sabe o que acontece às vezes, Fabiana? Se ele ficar com um pouquinho de espaço aqui, a grama pode entrar. A grama é muito invasiva, então quanto mais juntas tiverem o separador, uma peça na outra, é melhor para a grama não entrar, porque mesmo assim ela vai querer entrar lá dentro. Tá ok? Então hoje nós vamos mostrar como é que se faz isso. Primeiramente, a gente tem que abrir o buraco onde vai ser colocada a planta, certo? Depois a gente vai pegar o separador e a gente vai cortar o separador no tamanho do buraco, correto? Depois que a gente fez isso, ou a gente pode já colocar a planta no buraco e já colocar o separador em seguida, ou colocar o separador e a planta depois. Isso fica a critério que for mais fácil para quem vai plantar, tá certo? Então o importante é a altura do separador, porque muitas pessoas acham que o separador tem que ficar bem para fora, outros acham que tem que socar bem para dentro, né? Então quer dizer, como eu havia dito para vocês que o separador é um negócio que não é muito bacana de se usar, é um vilão no jardim, em termos assim de deixar o jardim mais artificial e tal, mas do lado prático ele é muito bom, então a gente tem que colocar de uma maneira que ele fique menos perceptível possível. A gente vai descer ele bem para baixo mesmo no solo e deixar só uma bordinha. Se abaixar demais, a grama pula. Então, Fabiana, aí finalmente a gente vai pôr a terra no buraco e a gente vai pôr a terra até no nível certo. A gente vai completar o buraco com a terra e respeitando a altura que o separador vai ficar, respeitando também o colo da planta, para não enterrar demais a planta no solo. E aí é só isso, aí dá o acabamento final no plantio, ok? Um grande abraço, Fabiana, e até a próxima!